Fala pessoal, eu sou o Marco do IntoxiAnime e esse é mais um Impressões Semanais de Cabaneri Episódio 10. Nesse episódio aconteceu até bastante coisa que eu queria, o Ikoma finalmente conseguiu fazer alguma coisa, pensei que iam deixar ele preso lá o episódio inteiro, mas não, ele bolou um plano lá pra conseguir sair dali, foi bem legal até essa parte, só que no finalzinho do plano dele chegou a parte que ele não é bom, quando acontece alguma coisa que ele não espera e ele não é bom de luta, e não melhoraram isso ao longo do anime. Ele aprendeu um pouquinho lá, um golpe, como o meio, e aprendeu um movimento de espada com outro cara lá, mas não utilizaram muito isso. O Ikoma parece que continua aquele personagem que tá mais se ferra do que outra coisa, é um negócio que alguns diretores parecem gostar disso, ter prazer nisso. Eles têm algumas cenas legais, os personagens, de vez em quando, mas no geral não são aqueles personagens badass, que saem bem de quase todas as situações, tem sempre um plano extra lá, conseguem virar as situações que se metem. O Ikoma não, o Ikoma mais se ferra do que outra coisa, eu não gosto muito desse personagem, não é culpa do personagem em si, é culpa do roteirista que criou as situações em que o personagem não consiga sair, ou não faz o personagem sair das situações, não cria um personagem que consiga se desveiciliar desses negócios. Esse personagem era Momei, só que a Momei decaiu muito nessa segunda parte, então a gente ficou carente do personagem badass que resolve as situações. A gente tá esperando que o Ikoma vire esse personagem, mas esse episódio deixou bem claro que eles não estão dispostos a deixar ele conseguir isso tão fácil. Se fosse a Momei, eu acho que teria conseguido sair daquela situação, mas no caso do Ikoma não. Ele ficou lá sem o que fazer, mataram o colega dele, foi bonita a cena até, e depois disso ele fica meio doido lá, vai tentar atacar eles, perde um braço em uma cena que foi basicamente um plágio de Yut Pro. Esse diretor tá plagiando o próprio anime anterior dele, foi de propósito, eu duvido que ele fez isso sem querer. É uma cena bem icônica que o pessoal lembra na internet, até compararam as duas. Então, eu não sei exatamente o que o diretor quer. Ele não fez um personagem bom, masculino, é um personagem que dá pra aceitar e tudo mais, ele tem a sua simpatia quando tá interagindo com os outros personagens, ele funcionou até bem no começo por causa disso, quando ele tá conversando com o colega dele, aquele negócio dele gostar da Momei, ou se importar com a Momei, eu achei legal, consigo simpatizar com o personagem nesse momento. Só que aí chega na parte de ação e o personagem não consegue fazer muita coisa, ele não é bom nisso, o enredo não trabalhou ele pra ficar bom nisso também ao longo do tempo. O que eu acho um erro, mas é a escolha do diretor. A Momei, que era esse personagem que fazia as coisas badass, decaiu nessa segunda parte, e agora que ela ia se levantar de novo, ela se revoltou contra o irmão dela lá, o líder, e aí usar esse recurso safado que é a lavagem cerebral. Tem um remédio maluco lá que faz esses cabaneres ficarem submissos. Então, tirar de tudo nada até, porque eu não tinha mostrado nada parecido até agora. Eu achei ridículo isso, até porque destrói a personagem, agora ela tá engessada, não pode mais fazer nada, vai obedecer as ordens do Biba Sama lá, até o final do anime, ou pelo menos até o final do episódio que vem, provavelmente, até o Ikonmo fazer alguma coisa, porque sim, o Ikonmo obviamente sobreviveu. A lâmina aparentemente atravessou, a barriga dele não pegou no coração, foi pelo menos a impressão que eu tive. E eu duvido muito que iriam matar o personagem, nem deixaram como segredo, porque no preview do próximo episódio já mostra ele, cortando o cabelo aparentemente. Mas se ele não conseguia fazer nada com dois braços, eu imagino que ele vai conseguir fazer com um, a não ser que o braço se regenere, ou algo assim. Porque o Ikonmo, como eu falei, não é muito bom em termos de luta. Na parte mental ele é útil, mas ele precisa de alguém que saiba lutar. Esse alguém era a Mumei, só que a Mumei não tá mais disponível. Então o que ele vai fazer a partir dos próximos episódios? Tem só mais dois episódios. Ele tem que cumprir a promessa de curar a Mumei, e tem que livrar o mundo dos cabanes. Como é que ele vai fazer isso em só mais dois episódios? Eu não consigo imaginar. Tem gente achando que aquela maleta que mostraram no episódio anterior, até o samurai caiu junto com o cara, e essa maleta tem a cura pros cabanes. Pode ser, seria uma solução bem fácil até, começa a produzir aquele negócio em massa no final, e aí tá todo mundo curado, ou pelo menos imune ao vírus dos cabanes, poderia ser também. Os cabanes que já se transformaram, eu acho que não tem cura. Aí tem que matar mesmo, mas pelo menos evitaria uma proliferação. Falando do episódio anterior, teve também aquela cena da Bijudama, que o pessoal achou o golpe muito parecido com aquele poder de Naruto. Realmente ficou parecido, eu não sei porque fizeram isso, pode ser homenagem, pode não ser, mas eu não liguei muito, eu não achei um erro do enredo nem nada, porque aqueles cabaneres modificados podem realmente fazer qualquer coisa, não colocaram uma limitação pro que pode e o que não pode em termos desses bichos. Ela virou um mutante lá e ganhou poderes extras. Com mim tudo bem, não vi nenhum problema nisso. Bom, no geral, eu acho que foi isso do episódio. Conversaram também sobre o passado do personagem, do vilão, do Biba Sama, aquela princesa só serviu pra isso, ela serviu de intérprete pro passado dele. É basicamente um negócio de vingança. Ele foi deixado pelo pai pra morrer em uma batalha, quando tinha 12 anos de idade, e agora ele quer se vingar do pai dele. É basicamente isso, não tem muita história fora isso. Então, eu achei meio ridículo até. É um vilão extremamente pobre, movido pela vingancinha dele lá, só ele quer destruir o mundo inteiro por causa da vingança dele. Tomara que o Ikoma ganhe a chance dele de brilhar, ele tem mais dois episódios pra fazer algo legal. Tomara que o roteiro pare de ficar sacaneando ele, e que a Mumei saia da lavagem cerebral dela logo, porque se ela ficar assim até os últimos minutos do episódio final, vai ser muito ruim. Bom, é isso. O Cabaneri continua sendo um anime bem divertido, dentro da proposta dele, ser um anime movimentado, ele continua cumprindo bem isso. Todo episódio tem ação, eles... Ah não, o episódio 7 não teve ação, mas depois desse episódio, todos os outros tiveram ação, não tem nenhum episódio parado, depois disso. Então, nesse aspecto de fazer uma obra bem movimentada, que não te deixa entediado, eles estão cumprindo bem a proposta. Já no aspecto de desenvolver bem os personagens, nem tanto, porque eles basicamente decaíram com os personagens, com os dois personagens que a gente tinha, que era a Mumei, e com o Ikoma, eles só colocaram eles ladeira abaixo nessa segunda parte do anime. A Mumei virou o fantoche do cara, quando ela tentou se revoltar, usaram lavagem cerebral pra pará-la de novo, e o Ikoma até tentou com uma coisa nesse episódio, mas se ferrou. Então, tem que esperar agora pra ver se conseguem salvar eles nos dois últimos episódios que restam. Mas, eu não sei, esse diretor tá meio... é meio sacana com os personagens, ele parece não gostar muito deles, e não quer que o público tenha muita simpatia por eles, porque, se quisesse, não faria eles se ferrarem tanto, principalmente o Ikoma. Mas, eu tô esperando que tenham dois últimos episódios bons, até porque esse episódio já foi melhor que o anterior. E é isso, a gente fica por aqui, se gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, dar um like, e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho